Muito bem, vamos ver como colocar o seu programa para carregar na SysTray, na barra do sistema. Vamos dividir a tela aqui. Vocês se lembram do último vídeo? Se você não assistiu o último vídeo ainda, ele está no canal, aí você pode assistir. A gente tinha construído essa interface gráfica aqui no último vídeo, tá? Usando o PySimpleGuy. No meu caso aqui, como eu estou usando o KDE, eu usei o PySimpleGuy QT para fazer isso, legal? É bastante importante, aí, se você vai trabalhar com SysTray ou com outro tipo de integração com o sistema operacional, assim, aí escolher a biblioteca gráfica não é um negócio mais tão opcional, tá? Se você estiver no Linux, use a QT para KDE, use a WX para Gnome, você vai ser mais feliz, vai ser mais fácil de fazer as coisas, legal? Bom, eu tinha feito isso aqui, e eu vou pegar esse bloco de código em que eu crio a janela aqui, e vou colocar numa função, vou chamar minha função de ShowWindow, dessa maneira. Tá aí a função ShowWindow. O passo seguinte é eu criar aqui uma definição do meu menu. Eu vou chamar minha definição de MenuDef, e o que é a definição do menu? Ela é uma lista, né? Então, lembra aqui que eu construí o meu layout só construindo uma lista? O menu aqui vai ser bem parecido, eu vou construir meu menu só construindo uma lista. Essa lista vai ter como primeiro elemento aqui um blank, na verdade, podia ser uma string qualquer. E o segundo elemento é uma lista, que aí sim é o meu menu. Por quê? Esse aqui não é um menu comum, ele é um menu que vai aparecer na SysTray. Então, ele é aberto com o primeiro clique, que é o clique no ícone. E o ícone não tem texto, ele é só um ícone mesmo. Então, vou deixar blank ali, tá? E agora vamos aqui pra... Eu vou criar aqui um Open, vou criar um Save, vou criar um Separador e um Exit, dessa maneira. Depois do Save, eu vou incluir uma lista também. Assim, olha só. Como PDF, como texto, como HTML. Não era isso que eu tava pensando não, mas eu gostei dessa sugestão do Copilot. Então, a ideia é que a gente tenha uma ação Open, uma ação Save. Dentro de Save, a gente tem as opções SPDF, TXT e HTML, um Separador e uma ação Exit. Legal? Agora, eu vou criar aqui o meu elemento de SysTray. Pra isso, eu vou precisar de um ícone. De onde é que eu vou arrumar um ícone? Já sei. Vamos no site da Vise. Abrir o código fonte. Tem um ícone aqui. Salvar imagem como, e vou colocar lá na área de trabalho, dentro da pasta guy, icon.webp. Porque ele, apesar de estar com a extensão PNG ali, ele tá salvando como WebP. Não sei por que motivo. Não sei se o sistema operacional vai suportar o WebP. E também arriscado, porque aí talvez o KDE suporte, o Windows não, o Mac não. Então, vamos fazer o seguinte, convert, icon.webp, icon. Fazer um PNG dele aqui. Vou abrir essa pasta, vamos ver se tá tudo bem. Isso aí, o PNG tá ali, é legível. Vou apagar o WebP. Acho que ficou bom assim. Tá bastante bom. Muito bem. Vamos lá, vamos criar aqui, então. Vou criar uma variável chamada trayicon. Que é sg.systemtray. E ela recebe duas coisas aqui. O menu, que eu vou passar a minha definição de menu. E ela recebe um filename, que eu não chamei de icon, eu chamei de PNG. Então, é icon.png. Assim, tá. Isso aqui vai criar um ícone na sg.systemtray. E esse ícone vai ficar lá pra sempre, não é o que a gente quer. Então, a gente aqui também tem que escrever um event loop. O true é o event loop desse ícone. Vamos fazer assim, olha só. Menu item é trayicon.rig. Eu vou ler. Esse aqui, o Copilot que me indicou maiúsculo, mas é minúsculo. Eu vou ler o evento, qual foi o item que ele clicou. Se for exit, eu vou dar break pra sair do... Do meu programa aqui. Se for open, eu vou chamar a função showWingle. E aí, por fim, eu vou importar sys. sys.exit. Dessa maneira. Já vamos tentar executar isso aqui. Python test py. E olha o ícone aparecendo aqui, ó. Do lado do OBS que eu tô usando pra gravar. Eu tenho o ícone. Se eu clico com o botão direito aqui, eu tenho open, save, as opções de save que eu coloquei lá. E exit. Vou clicar em open. E ele vai abrir a minha janela. Tá lá. Vou dar ok. Como agora esse open é uma função, então eu posso clicar várias vezes, tá vendo? Pra ele... Ah, eu preciso... Ele tá me avisando ali, ó. Eu não posso reaproveitar os elementos do meu layout. Então, deixa eu usar o exit aqui. Aqui faltou. Eu saí, então, olha só. Tô preso dentro do loop, tá vendo? Porque eu importei sys. Mas não chamei sys.exit aqui, né? E vamos resolver isso aqui também. Os elementos do layout têm que ser criados aqui dentro da show window. Não posso reaproveitar essa variável, não. Morreu aqui o bicho, hein? Quem é esse cara? Esse... Aqui. Liberou. Muito bem. Então, agora... Coloquei o layout dentro da show window. Coloquei sys.exit lá no final. Se bem que já tava, né? Não sei o que houve aqui. Ele tinha sugerido... O copilot tinha sugerido eu chamar exic assim, ó. Sem importar o sys. Vamos ver o que acontece. Apareceu aqui meu tray icon. Open. Abriu a janela. Dei ok. Open. Abriu a janela novamente. Exit e saiu. Beleza. Tá aí. Tá funcionando. Pouquinho código, na verdade, né? Você viu aí? É... Muito, muito simples. Esse é um negócio que me apaixona nessa biblioteca aqui. Que é... Eu criei a definição do menu, que é uma lista, né? E depois, cara, olha quanto código eu escrevi. Dez linhas de código pra eu fazer a minha sys.tray funcionar ali, tá? Bem simples mesmo de construir. Python puro, sem malabarismos. Eu realmente gosto da PyAltoguy, tá? Dá pra fazer um executável? Dá. Dá pra fazer um executável. Ah, vou mostrar isso aí no próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo. Se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder. Valeu. Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, pré-iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação, vão te ensinar os fundamentos, o básico. Pra quem já é programador, é maçante. É insuportável, é muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida pra quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acesse aí pythonparaprogramadores.com.br. Valeu.